Starfell Multimarcas esperando você nesse projeto especial pra você comprar o seu carro semi novo. E a gente já começa dando exemplos, certo Sidney? Aqui ó, Paraty é completa, 97 com ar de direção vidro, trava, bancos recaro, rodas de liga leve, 17,500. Nesse final de semana, vai. Nesse final de semana, 16,800. 16,800, traz o seu semi novo, comparte o pagamento. Vem cá, vem cá, vem aqui ó, você vai conversar com o pessoal e vai conversar também com o Nenê. Vem cá Nenê, vem cá Nenê. Ó, você chega aqui e fala assim, Nenê, eu quero chorar, faz preto pra mim. Aí você fala com o Nenê, ele vai chorar assim ó. Esse aqui é um Palio semi automático 2000, nesse final de semana, ó, tá 15,500. Quanto você vai fazer? Vou chorar, vai. 14,800. 14,800. Rua da Moca. 2,951. E o telefone? 6605-2301. Starfell, vem correndo e chora com o Nenê que ele é bom de negócio. Com o Sidney também, vem.